Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vamos amassar, Eli Eli, Eli, Eli Vamos amassar, vamos amassar Para que tu vai cair, parou Jesse, eu já vou embora Tchau, não vai amassar p**** nenhuma Vai tomar banho Vai tomar banho Não vai amassar p**** nenhuma não Vamos amassar Vamos amassar, Eli Nós somos os inimigos do ritmo Mas o Eli é o assassino do ritmo É o assassino do ritmo Tá tudo bem Vamos, deita lá na cama Eu vou pegar, deita lá na cama Ai meu Deus Vai, deita ai Isso, pronto Ai misericórdia Tá meu amor Porque ta faltando as nossas mãos Meu Deus, vai rodar tudo Não posso deitar agora Não, pode deitar sim, fica a vontade Vamos fechar o olhinho e tentar dormir Ok Ô, ô, ô Oi Essa cama tava olhando na minha cara Tá tudo rodando Nada a ver não, fecha o olhinho Tá tudo rodando Vamos dormir um pouquinho Mas eu tô muito bem Tá ótimo Eu tô muito bem Tá muito bem Eu tô cem por cento Você fez quatro, não, cem é demais, né? Tô cem por cento Vamos respeitar? Olha só que mulher, olha Tô cem por cento Vamos respeitar? Não, vamos respeitar que eu tô Cem por cento é muita coisa Eu tô cem por cento Muita coisa, né, Eli? Cem por cento Gente, não lembra Eu coloquei música do... Gente, ele não tá bem, tá? Mas ele tá melhor do que tava da outra vez Ô, mulher Tá bem mesmo Fui pegar as mantas lá Um dia na caça, outro dia do caçador, meu Deus Uhul É bom, né, Natália? Você viu que isso a gente já passa na sua mão Não, mãe Ainda tá melhor do que você já fez com a gente Ah, língua Não tá, amiga? Olha que foi desafiado Ó, viu o que tá ali? O pai vai ficar rachando corações por aí Não, esquece, irmão Esquece E olha que... Eu tinha tudo pra ter mais carinhas, irmão Mas, pô, deu... Ué, porque é treta, meu irmão Bagulho é treta Todo mundo que você tretou meteu o pé? É Ah, na treta do abate Na tropa do robô Pô, isso Não, tá aí, tá no processo Ah, no momento eu tenho mais treta que você na casa Você tem uma chance Você tem mais treta? Ganha o... Óbvio que tem, mano Que loucura, mano Alina, Nath... Eu vou te falar uma parada? Uma parada que eu já entendi, cara Alina, Nath, Lucas Treta assim, não treta de... Tira o por... Mas, tipo assim, um bagulho Tu não é a primeira opção da Lina A primeira... A primeira opção é o DGU Tô falando em questão de ordem Ele votarei em primeiro minuto que você Ele votarei em primeiro minuto que você Eu tenho quatro É, Lucas votarei em primeiro minuto que você Eu tenho quatro Você tem três, mano Eu votarei em primeiro minuto que você Eu tenho quatro Como assim? Pode ser que a mãe vire três, mas hoje eu tenho quatro O quê? Você falou que você tem três problemas Três tretas Não, não é treta Ah, eu fiz assim, ó Bates É, então É, mas isso aí não tem nada Porque eu chego assim aí Pela dinâmica Alguém vai e bota ele Dá um contra-golpa Ele me puxa Ó, Pedro Preocupante, hein Teu negócio ali Qual que é o meu? Porque as pessoas que saíram Foram pessoas que eram muito amadas Mãe, eu vou acordar, galera Vamos começar a me odiar mais fofo Que eu me pôr me dar carinha Ó, Laís saiu com uma carinha O Pedro é assim, o Pedro é assim Vou fazer os últimos paredões Laís saiu com uma carinha Vini saiu com todos os corações Aí, antes do Vini foi quem? Jade, né? Antes do Vini foi a Jade? Jade A Jade nunca teve todos É, não A Jade não teve Aí, Larissa também não Mas tinha muito coração Ela tinha, sei lá Três carinhas Meu Deus do céu Por que que eu bebo? Por que que eu bebo? Não precisava você ter bebido assim, né? Mas, imagina Nem entendi por que eu bebi tanto assim É, não precisava Ter bebido dessa forma Mas que eu tô feliz demais Não é, imagina Não é, voltar do paredão é muito bom É Mas tem que ter cuidado Não precisa beber desse jeito Igual a mãe é prova do líder A gente podia também aproveitar a nossa noite Que loucura É, então Mas tá tudo bem Aí fica de experiência pras próximas vezes Pra você não beber desse jeito, entendeu? A gente pode estar feliz Pode estar alegre Pode beber muito Só não precisa beber pra ficar louco Eu também fico louca às vezes Não tá errado não Acontece Fica bem Você lembra na última quarta O que que aconteceu? Você lembra que você cuidou de mim? Uhum O carinho que você teve comigo Você lembra que eu tava muito mal? Uhum Eu bebi muito Fiquei mal Passei mal Tive uma descarga emocional E você tava ali do meu lado, lembra? Uhum Então Às vezes a gente bebe a mais mesmo Porque a gente tá muito alegre Porque a gente tá muito triste Tá tudo bem Acontece Vocês tem talento assim pra lembrar Das pessoas que já saíram Não, eu pensei em sequência Por exemplo, formação de paredão Aí tá um de nós no paredão Aí ele... Agora É É Chega lá no quarto Lá no quarto do livro É Papo reto, mano Aí Eu não sabia de nada não, meu irmão Qual o bagulho é ficar doido aí? É Vou olhar pra parte de ninguém, mano Aí, papo reto Eu só fiz isso no teu paredão, seu truxo Aí, papo reto Bagulho é doido, mano Aí, papo reto, mano Aí, bagulho é amizade por conveniência, mano Aí, papo reto Aí, não Aí, mano Aí, ó Eu vou te falar uma coisa Mas, ó Exatamente sobre isso que você falou Eu falo na frente deles Aí, não É isso que é a parada Ah, é, mas eu também Já falei pra eles Mas eu falo, eu falo conversando com eles Eu já falei Tanto pra Eslo quanto pro... Bagulho é doido, mano Aí, não quero saber de ninguém mais, mano Mano, acabou, mano Papo reto, mano Acabou, mano Vou te falar, papo reto como ele é A única vez que eu fiz isso foi no paredão dele Acabou, mano E eu acabei de me arrepender Nunca mais, mano Tô brincando Pode brincar de você, mano Já me arrependi Eslo, tá errado aí O quarto não é teu, não Galera, galera Quarto é design Quarto de quê? Você tá em minoria aqui, Eslo Você tá em minoria, hein Quem falou isso? O quê? Quem falou? O quê? Como? Ela tá aí... Galera, vamos dormir Deixe aí, Gustavo A Eslo é loli grunge É grunge pop Grunge pop é loli grunge Ela falou loli pop até o fim, meu amor É sim Até o fim Até depois do fim Entendeu? Mas hoje em dia, por exemplo Ela não tem mais problema pra escolher pessoa pra votar Qualquer nome que botar na roda não é bom É isso, é Mas não, mentira Hoje você não vota Não falei isso Mas não falei que tipo Pode botar qualquer pessoa na roda que eu voto É, mas você falou que votaram em qualquer um É que votar em qualquer um Significa que pode ser qualquer pessoa Em qualquer momento Mas eu tô falando assim Se tem outras possibilidades Eu não saio votando em qualquer um, entendeu? Não, porque antigamente Eu não tinha tipo opção, mano Eu ficava assim Caraca, quem eu vou votar hoje? Eu não sei quem eu vou votar Hoje em dia não Eu tenho algumas opções Então é isso que a gente quer dizer Você voltou atrás Mas assim A única vez que eu lembro assim Pode ter outra Mas a única vez que eu fiquei Porque tanto que no meu Tava assim mais tranquilo Que qualquer paredão O meu paredão foi mais tranquilo Não, você ficou puto no do PA só O do PA foi o único que eu fiquei puto Ai, caraca Vamos subir, gente Pelo amor de Deus Quem vai, vai, hein Vou levantar, mano Bora Bora Bora, gente Loucura Essa carinha Essa casa revira Vem rever Cadê você Quero te ver Não saudade Do que a gente faz E quando a gente se encontrar Perde tudo Ter beijo com o pecado Tem ninguém dormindo Então, irmão Luzinha apagada O sol na caixa Casa arrumada Vamos botar a última musiquinha Pra fechar Do chave de ouro Chave de ouro Vai Sem me dizer A casa da paixão Coisa linda Agora eu vou dormir Obrigado mais uma vez a todos Foi demais Começa mais uma semana pra nós Tchau 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 Meu Deus Como é que foi esse rolê ontem? Eu fiz muito desfio? Tchau Eu fiquei brigando com você Falando que eu não era criança Aham Porque você tava pulando No box do banheiro Fiquei com medo de tu cair Sei lá Você achou que ia ficar segurando a sua calça Porque você não queria amarrar a calça Você falou Menina Vai pra lá Eu sei tomar banho Aí eu nem deitei no mesmo edredom Poxa, por quê? Porque tu tava muito bêbado e tal Eu tava pra te respeitar também, né? Poxa Eu não deitei no mesmo edredom não Você não tava nem condição de se mexer ali Nossa, eu tava muito feliz Eu tô muito feliz Imagina Deu pra perceber ontem Nossa, mãe Eu acho que tinha tempo numa festa Que eu ficava tão solta Tão solta, tão leve Fazendo Poxa Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri